Lá no Xixau, hoje de manhã, lá no bairro Pedreira, teve uma denúncia lá, a moça me ligou, que os pacientes chegam 4 horas, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e não estão conseguindo as fichas patentistas e nem para ser atendido, e nem um tipo de atendimento médico. A situação de pentecostes não está de brincadeira. Então, eu quero fazer essa denúncia, quero pedir aos colegas vereadores, Dere Caçaco, que foi juntamente comigo, a Ana Pedreira, que é da Pedreira, junto com o governo do Centro Campego, para a gente ver o que a gente vai fazer, não só pela comunidade do bairro Pedreira, mas por todas as comunidades, por tudo que está em conto. Pode falar. Eu vi, eu não vou ler da providência, dizer para os funcionários, que seria para todo mundo o atendimento, que não perdoava alguém que tratava mal o paciente. Isso aí, se ela souber, com certeza, ela vai tomar a presença, que ela disse, e ao que consome, ela não está, segundo os pacientes, ela não está atendendo conforme o seu atendimento. Ela só vai perguntar para o paciente, está sentindo, e a maioria dos pacientes são gestantes, pessoas que precisam do atendimento mais adequado ainda. Não pode ser tratado mal, ninguém conhece, eles são para tratar bem. Então, nesse caso aqui, o líder, o Pedreira, vai levar para a Ana, então, lá foi, né, viu? E a respeito da água também, a população de Pentecostes, está faltando água. Agora, eu quero passar aqui para outra denúncia. Estou com a denúncia aqui na mão, que eu fiz aqui semana passada. Eu tive que sair, fiz a denúncia de um ônibus, um ônibus escolar. Muito importante, os diretores e os professores estão aqui presentes. Era quando se os alunos tivessem aqui para ouvir o que eu vou dizer. Os ônibus, eu fiz a denúncia de um ônibus quebrado há mais de 15 dias. O que é que acontece? Nesse ônibus, quando eu saí daqui, eu fui para o hospital, fazer a missão de Fortaleza. Fiquei licença aqui, foi para Fortaleza. No caminho, eu recebi uma ligação que não era um ônibus, eram seis ônibus quebrados. Que a pessoa estava dizendo que eram seis. Aí, eu fiquei curioso. Seis ônibus quebrados? Muito difícil, quer dizer, os alunos estão sendo planificados. Quer dizer, será que são só seis ônibus mesmo? Aí, eu peguei e disse, agora eu vou fazer uma investigação, vou apurar os casos. E fui apurar os casos, como o povo me colocou aqui, para defender a classe da população de Pentecostes, aos estudantes, a todas as classes de Pentecostes, eu estou aqui representando o povo. E eu não poderia deixar passar o trato dessa situação. Procurei, procurei, fiz uma pesquisa e fiz uma pesquisa no Portal da Transparência e me deparo com um grande, com um problema seríssimo dentro do nosso município de Pentecostes, que tem que ser tomado com a providência o mais rápido possível. Está acontecendo no município de Pentecostes, que no mês de junho de 2015, desse mês agora, desse ano, foi lavado 51 ônibus, lavagem de 51 ônibus, a 115 reais cada lavagem dos ônibus. Muito bom, lavar os ônibus é ótimo. Será que a gente tem essa foto para lavar 50 ônibus no mês? Não sei se é tempo, vou até observar isso aí depois. Aí, o que é que acontece? No mesmo mês de junho, 36 horas trabalhadas, 36 horas, ou 360 horas, perdão, 360 horas trabalhadas em manutenção, manutenção preventiva e corretiva de veículos pesados, ônibus e micro-ônibus. Sabe qual o valor da hora trabalhada? 90 reais. Sabe quantas, dentro de um dia, 360 horas trabalhadas em 21 dias úteis, dá 18 horas por um dia de trabalho. Entendeu? 18 horas. Será que tem essa número de ônibus? Para estar todo tempo para quebrar direto. Lá no mês, sim, confusa a situação. O que é que acontece? No meio de junho, no mesmo mês, foi lavado 13 vezes, não sei por que esse número 13, 13 vezes, isso aqui, ó. Esse dado aqui que eu estou passando para vocês, para os ouvintes, é só na Secretaria de Educação. Eu vou trazer das outras Secretarias do mesmo mês. Isso aqui é só de uma Secretaria. Isso aqui não é da Secretaria toda, não. Só da Secretaria da Educação. Quer dizer, estão querendo tirar o texto, o texto dos professores, mas aqui o gajo está misturado. Está passando no limite. Então, eu quero dizer para vocês, 13 Hilux, 13 vezes, só existe duas Hilux. Duas Hilux só existe, por meu conhecimento, pode até ter mais, na Secretaria de Educação. Foi lavado 13 vezes só esse mês. O absurdo maior foram 63 conselhos de pneu de ônibus. 63 conselhos de pneu. Eu andei nas borracharias, a 50 metros, a 100 metros do local, aonde foi feita essa aqui, custa 20 a 25 reais o conselho de pneu. Aqui está 35 reais o conselho de pneu. 35 reais. Um absurdo. Sabe quanto é que dá? Só no meio de junho? Deu 40... Vou pegar aqui o dado. No meio de junho, 41.590 reais. Aí agora o absurdo maior. No meio de julho, que todo mundo sabe que está todo mundo em férias. Os ônibus não funcionam. Se funciona é muito pouco. 16.790 reais. Só na educação. No meio de setembro desse mesmo ano, 31.698 reais. Mas só na educação. Quer dizer, hora trabalhada aqui, nós temos que observar que tem gente que está ganhando mais do que um médico que trabalha na rua. Um médico na rua na hora trabalhada, sabe quanto é? 83 reais a hora trabalhada do médico. E aqui está se pagando novembro reais. É um absurdo. Eu vou trazer das outras secretarias para vocês verem como é que está acontecendo. isso aqui é outro sistema de ouro CPI. Isso aqui eu vou para o Ministério Público, vou pegar o documento e vou para o Ministério Público, e vou denunciar isso aqui no Ministério Público. E quero apoio dos vereadores. É um absurdo o que está acontecendo na nossa cidade. Obrigado. Só que ontem a casa recebeu um requerimento, dois requerimentos. Um requerimento que diz, Excelentíssima senhora Antônia Valdarice Praga, Firmiano Pessoa, Presidente da Câmara Municipal do Pentecoste, Senhora Presidente, eu cego pelo Rio Pereira do Eleito, pelo PTN abaixo-assinado, venho muito respeitosamente requerer à Vossa Excelência a retirada da minha assinatura no requerimento número 1 de 2015, que pede a instalação de comissão parlamentar de inquérito contra o senhor Paulo Sérgio Santos. Essa decisão é de caráter pessoal e irrevogável. Pentecoste, 14 de outubro de 2015, José Sérgio Campelo Reino, vereador do PTN.